Não estamos no Ronde do Chapéu, mas a gente já chegou do Rio Grande do Sul. A gente tá em casa. Acabamos de chegar de Campinhos, do centro de Domingos Martins. Eu coloquei o chapéu só pra gravar a abertura pra vocês. Passaram um café, chamaram a volta aqui do lado. E a gente trouxe bastante coisa legal até. Vou mostrar uma ou outra aqui pra vocês, mas no vídeo de hoje, o que a gente vai falar é sobre um cão. Teremos um cão aqui em casa. E aí, o nome dele vocês vão saber só no final do vídeo. Eu garanto a você que você vai dar muita risada. Então bora pro vídeo de hoje, que a gente vai fazer a casinha desse cachorro agora aqui pra vocês. Pantufas de lã de ovelha. Olha que delícia, gente. Mas agora eu não piso com ela lá fora, não. Tá o chinelo do Jack aqui. A gente tá com um monte de madeira aqui. E ó, a gente tinha passado na loja pra comprar madeira. Mas eu vou falar um negócio, hein. Vocês fiquem espertos. Dá uma olhada pro lixo. Porque às vezes tem muita coisa útil nele. Olha só isso aqui. A gente achou um caixote desse. Muito bom caixote. A madeira que a gente comprou, eu acho que é pior do que a madeira que a gente achou. Essa madeira aqui, ó. Bem boa, tá vendo? Olha. Aqui também, olha. Bem boa. E tem mais coisa pra lá. O Jack tá aqui tirando o carregamento da carroceria. Seria. E esses daí que a gente comprou. Tem mais coisa que a gente achou do que coisa que a gente comprou. A gente tinha acabado de sair da madeireira lá, né. Um negócio que vende madeira. Aí compramos as coisas pro cachorro aqui. Gasolina. Tinha que comprar também. Aí tava passando na rua. E um cara com um monte de madeira nas costas. E jogando num ponto onde o caminhão do lixo passa e recolhe. Aí eu olhei e falei. Ué, o cara tá jogando madeira fora. Vou encostar ali. Aí eu falei. Encosta agora que a gente vai soltar e vai pegando. Não vai dar tempo nem da madeira esfriar. Aí o cara virou as costas, saiu andando. Eu ia perguntar se podia pegar. Mas já tava no meio de um monte de galão de lixo, assim, né. Aqueles tamborzão. Porque aqui o pessoal cola tudo em tambor de lixo. Aí o caminhão da prefeitura chega e recolhe. Aí eu olhei as madeiras. Tudo torta, quebrada. Eu falei. Não, isso é lixo mesmo. Aí encostei o caminhonete. O cara saiu andando. Nem olhou pra trás. Aí eu falei. Ah, vamos pegar. Aí pegamos. Deu mais madeira no final do que a gente comprou. Não precisava nem ter comprado. Compramos, tá em par. A madeira que a gente comprou é pior que a madeira que a gente achou. Sério. É literalmente isso. Olha só o resultado disso. A gente pagou, tipo, 26 reais em cada negócio desse. Caro, né, gente? E ela é de 25, né, de largura. É, não é nem a de 30, tá? Caro mesmo. Mas ainda bem que a gente achou esses negócios, porque vai ajudar bastante. O vídeo hoje vai ser gravado de noite. A gente vai tomar um cafezinho e depois vai começar os trabalhos. Depois eu mostro pra vocês, mas tem coisas que eu comprei aqui pro cachorro já, de remédio, né? Ele vai ser um cão adotado. Então, vocês também vão conhecer. E eu tô aqui me segurando pra não falar o nome dele. Eu só vou falar no final. Mas vocês vão gostar muito. Com certeza. A gente já conhecia esse cão. E ele tava num lugar que a gente frequenta muito de amigo nosso aqui da região. E aí vocês vão conhecer o cachorro. Mas ele é bonitinho, bichinho. E é simpático também, viu? Tenho certeza que ele vai ser um dos favoritos aqui. Vai disputar com as galinhas o título de mascote. Dá uma pausa no vídeo. Eu vou dar dois segundos pra você ir aqui embaixo digitar o nome do cachorro. Qual o nome que você acha que esse cachorro tem? Eu sei que vocês são bem criativos. Então, a gente vai dar muita risada. Dá uma pausazinha, vai aqui embaixo. Digita aí. O nome do cachorro é... Comentou? Então, enquanto você comenta, eu vou lá mostrar as realinhas. Que eu sei que vocês ficam me pedindo pra ver as galinhas. Vou mostrar. É galinha que vocês querem ver. Mas eu também mostro plantinha. Que a gente tá com muitas mesmo por aqui. Essas daqui são orquídeas nativas da região. E elas estarão no nosso casamento, com certeza. O galinheiro das Tupiniquins tá aqui. E elas estão presas hoje. Porque depois da gente chegar de viagem, elas estavam aprontando, viu? Já colocaram vários ovinhos. E as pipi estão aqui. Né, minhas pipi? Olha o tamanho disso. Ela senta assim toda vez que eu faço carinho. Ela é a que vem no colo. A outra já é mais arisca. Não aceita tanto. Ó, vou fazer carinho. Ela vai vir que fugir, ó. Ah, nem tanto. Tá mais dócil agora. Essa aqui é a Tanatatá, a pretinha, Carijó. E aquela ali é a Tutunia, que é a galinha poeideira, né? Do Embrapa. As duas já estão colocando ovos. Adoro o anel, ó. As duas já estão botando ovos, né? O pessoal morre de rir que eu fico falando colocando ovos. Elas já estão botando ovos. E todos os dias elas botam o ovo. Tá pequenininho ainda, porque faz pouco tempo que elas estão botando. Mas... Estão botando bem. E me ensinaram. Quero agradecer, inclusive, a vocês pelas dicas que me mandam o tempo todo para os cuidados com elas. Ainda tô devendo o puleiro. Meu Deus do céu. Acho que agora esse puleiro sai, né? Tem madeira, tem que pegar um galho. Eu quero pegar um galho redondinho. A gente só tá com madeira de sessão quadrada aqui. Talvez eu tenha algum galho redondinho aqui nesse abacateiro. Olha só, tá carregado, ó. Tem muita coisa para mostrar para vocês, mas eu vou me segurar e deixar para ir mostrando aos poucos nos próximos vídeos também. Vou lá terminar o café, que a gente vai iniciar os trabalhos para fazer a casinha do cachorro. Difícil não falar o nome dele, meu Deus do céu. Já tá anoitecendo. Na verdade, já anoiteceu. Aqui, ó. Ainda tem um rachinho de luz do dia. E agora, vamos iniciar os trabalhos, né, amor? Construir uma casa. Uma casa de cão. Onde que ela vai ficar? Vai ficar lá atrás. Então, temos que medir lá atrás primeiro. Isso aí são os remédios que eu comprei, ó, para dar para o bichinho. É remédio de verme. E o outro é para carpato, pulga. Ele protege contra doenças de pele também, ó. Ação rápida. Só que esse aqui é o... Ah, ele tem três tabletes, tá vendo? Vão lá, então. Deixa eu botar esse aqui dentro. E a gente vai medir lá fora o local onde vai ficar a casinha. Vacinado, ele acredito que tá. Então, depois a gente vai conferir isso também na hora de buscar. Vocês vão ver o cãozinho ainda no vídeo de hoje. O Jack foi usar as ferramentas. Tá faltando, né, amor? Um vídeo falando sobre essas ferramentas para o pessoal. Com certeza estão interessados em saber aí o que comprar. O que você analisou na hora de escolher. Depois vem um vídeo sobre esse assunto para vocês, né, gente? O Jack vai gravar. Vamos iniciar essa casa. A gente vai medir lá fora. e mostrar a casinha sendo construída. Bora lá. Time lapse. Tá rendendo o serviço. Gostaria que fosse mais rápido, mas... Só faltou a gente avisar que ia ter que tirar os pregos das madeiras antes de fazer a casinha, né? Pois é, tô louquindo essa missão. E, ai, gente, não usei luva. Talvez devesse... Mordi minha mão aqui com o próprio alicate, quebrando esses negócios para ficar no excesso de bater. Mas vamos lá. Tô me familiarizando com as ferramentas para ver se eu adquiro mais habilidade para ver se eu adquiro mais habilidade. Isso. Obrigada. Foi um bom achado, mas tem serviço, né? Os pregos e grampos dão trabalho para tirar. E essa madeira não é muito resistente não. Então, a gente vai usar ela o mínimo possível, porque eu acho que essa madeira... O pinus, né? O taipá, tá mais resistente um pouco. Então, eu vou continuar com a Tame Lapse? Vamos. Vamos usar o taipá também, porque isso é mais prático, né? Porque ficar tirando o prego aqui, a gente vai ficar a noite toda. Olha a quantidade de prego que tem ali. Bora com a Tame Lapse. Tame Lapse. A bateria do celular já está pedindo ajuda aqui. Vem pegar o carregador portátil. E aí, vou conectar no celular. E a gente vai deixar as peças prontas e vai continuar pela manhã. Mas vocês vão acompanhar no vídeo de hoje ainda, porque já está ficando tarde e a gente está preocupado com os vizinhos de o barulho do martelo batendo o prego. Isso está atrapalhando a dormir, algo nesse sentido. Mas está aqui, olha. Olha como está ficando a casinha. Mais um pouco dava a nossa casa, né? Agora a gente vai deixar as peças prontas, né? E amanhã termina de bater os pregos, porque na Tico-Tico não faz barulho. Aí, assim, o barulho que faz não chega no vizinho. Então, falta essa peça da frente que vai ficar a portinha da casinha e as pecinhas aqui de cima. Aí, a gente já vai deixar cortada, né, amor? Vamos. A Tico-Tico está ali. E bora lá, então. Essa será a portinha. Empurrar. Não, né? Só deixa certinho. Vamos desenhar a portinha, então, né? Show de bola. Bater o prego fica melhor. Eu só não quis bater o prego porque já está tarde, tá bom? Mas se bater, vai ser mais fácil de fazer. Essa só vai esticar quando vai... Sacou? Mas se bater o prego fica melhor. Se ficar errado, foi você que cortou errado, hein? É, não ficou 100% não. Hum, vamos ver? Tá ótimo. Não ficou 100% não, mas tá bom demais. Então foi o fim. Ok, peça cortada. A gente vai cortar as ripinhas pequenas da parte de cima. E de manhã a gente vai pregar, né? Acho que a gente pode parar por hoje e jantar, porque eu tô com fome. Não vai cortar logo esse tico-tico ali que é rapidinho? Tô com fome. Provaim é seu. Eu vou comer então, você corta aí. Tá bom. Brincadeira, vamos parar por hoje, tá tudo bem. E foi bastante serviço. De manhã a gente continua. Bom dia. Já é um novo dia por aqui. E eu pretendo continuar. Na verdade, eu pretendo terminar esse serviço. Ontem a gente parou, era um pouco tarde. E a Natália hoje acordou mais cedo que eu. Já tá atendendo cliente. Acabei de tomar café. Ela tá no escritório. Então, ela provavelmente vai chegar aqui quando eu já estiver na metade do serviço. Se você não conhece o escritório, passa no Instagram. Tá aqui embaixo. E dá uma conferida lá no... Em tudo que a gente posta, né? Diariamente. A gente posta coisas do nosso dia a dia. E tem muita coisa bacana lá. Tem muito material que a Natália posta. Show? Vamos continuar o serviço então. Bora pra time lapse. E aí E aí Se inscreva no canal Eu acho que finalizou Tá linda, maravilhosa? Não Mas é uma casa Já é um abrigo E eu acho que o cachorrinho vai gostar Eu gostaria A gente tem que pintar e proteger Essa madeira, só que isso não vai ser feito agora Como sempre A gente sempre deixa alguma coisa pra fazer depois Eu vou dar uma limpeza nela ali por dentro Ficou um monte de pó de serra Vou ver como tá Vou entrar dentro dela e ver como essa estrutura ficou E daqui a pouco Vocês vão conhecer o dono Dessa bela casa E descobrir qual o nome dele Beleza Até daqui a pouco então Agora sim vocês vão saber o que é a novidade Deixa eu apresentar pra vocês A casinha do Jack Gente, a gente já adotou um cachorro E o nome dele é Jack E o Jack me ajudou a fazer a casinha Do Jack O cão já veio com o nome, tá bom? Eu não coloquei o nome de Jack no cachorro Esse é o Jack O Jack já é um cão adulto Ele tá aí, eu não sei exatamente quantos anos Né, rapaz? Senta aí, senta Senta aí É Agora você tem um dono Tem dono Então O rabo dele tá batendo ele no portão da Manu Eu vou dar aqui o remédio de verme pra ele Tá Ah, ele tá lá dentro E o remédio de carrapato Tipo, o carrapato Ele tá com os carrapatos aqui, ó Deixa eu ver Tava comendo ouriço, caçando Então ele vai ficar preso um tempo Pra ele parar de caçar A gente comprou uma boa ração Vou até mostrar pra vocês qual ração que eu escolhi E por que que eu escolhi essa ração Tinha uns carrapatão aqui, cadê? Mas enfim, não vou ficar mostrando carrapato não Ele vai ficar medicado, né? Eu tô usando o Nexgard Aqui, ó Que é uma marca muito boa São três tabletes E aí dura três meses Vou dar um agora pra ele E o remédio de verme Vem cá, professor Na hora de escolher a ração pra ele O que que eu avaliei aqui, ó Eu já tive cachorro por muito tempo, né? Então por várias vezes eu fui trocando a ração do meu cachorro Quando precisava do Pufinho Pra quem lembra O Pufinho faleceu Já Ele já morreu Eu eutanaseei o Pufinho Quando ele já tava no final Ele tava praticamente morrendo no meu braço Assim E aí eu fiz a eutanásia pra ele não ficar ali naquele processo Durante muito mais tempo Enfim Aqui tá o vermífugo, né? E aí a gente vai dar A cada 15 dias São dois comprimidos Pra complementar Pra ficar com a vermifugação correta, né? Não basta dar um comprimido só Que é o que a maioria faz Isso aqui é essencial Isso aqui é pra saúde do cão Mas é pra saúde da sua família também Porque o cocô do cachorro Ele dá o verme que transmite doença pro ser humano Então é importante que vocês cuidem dos cães de vocês Quando assumirem a responsabilidade de ter um Eu mantenho sempre a vermifugação em dia E a questão do remédio pra carrapato também Quando o cão vai ficando muito idoso E vai ficando dentro de casa O remédio de carrapato precisa ser reduzido E aí é bom analisar isso junto ao veterinário A carteira de vacinação A gente não recebeu ainda De quem doou o animal pra gente Mas foi falado que tá em dia No entanto Como a gente não tá com a carteira de vacinação em mãos Se der uma semana E a gente não ficar com a carteira em mãos A gente vai providenciar a vacina novamente Porque por legislação É essencial que esse animal esteja vacinado Então Eu já tô em contato com veterinários A gente tem vários amigos veterinários Então é isso Da ração, gente Como que eu escolhi? Foi isso aqui, olha Do porte do animal E aí eu olhei a quantidade, ó Ele fica algo aqui Entre 10 a 25 25 a 40 Eu acredito que ele não esteja com 25 quilos no momento Ele tá com porte médio Mas ele poderia ter mais de 25 quilos Se tivesse um pouquinho mais forte Ou um pouquinho mais gordo Então ele tá aqui nessa faixa Ele vai comer Entre 240 Acredito que 470 No máximo 500 gramas por dia de ração É... E aqui, ó A composição qualitativa Foi o que eu analisei na hora de escolher a ração O que vem primeiro na composição Isso vale pros rótulos de alimentos pra humanos também É o que mais tem, né? E depois o que tá no final é o que menos tem Muitas rações têm mais milho integral Farelo de trigo E pouca coisa de vísceras de frango De farinha de carne e ossos Que são nutrientes muito bons Então eu optei por essa ração Que era 8 reais mais caro os sacos Era 8 ou 7 reais Era pouca diferença Eu optei por essa ração Porque ela tem mais quantidade desses nutrientes Que são melhores que o farelo de trigo, entende? Que o milho integral e por aí vai Vão lá então que a gente vai colocar o Jack na casinha Mas na verdade, antes de colocar na casinha Eu vou dar uma geral nele E aí, não sei Vai colocar timelapse? Vamos colocar uma timelapse então Pra vocês terem um antes e depois do Jack Daqui a um tempo Quando ele tiver bem cuidadinho pela gente Tá bom? Jack tá tomado banho E eu também sequei os cabelos dele Ele tá com frio ainda E agora a gente vai colocar ele na casinha dele Vamos desejar que o Jack seja muito bem-vindo, né? Né, Jack? Ele é um bom cão, gente A gente já conhecia o Jack E eu quero agradecer a família dele Por ter reconhecido, né? Que não dava pra cuidar E ter procurado, corrido atrás de alguém Pra que pudesse doar o animal Isso é muito bom Não abandonem, né? Não larguem os cães na rua Não deixem abandonados Isso não é algo legal Não é algo que se faça com o animal Eu vou pegar uma coberta mais antiga Ali é a colcha de cama, assim Mais antiga que tem aqui A gente tá com as coisas mais novas, né? Montando enxoval Então vai ser a única mesmo que tem Ele chega a fechar o olhinho, ó Tá com soninho Tá cansado Foi puxado, né? Hoje o dia Tentei dar um pouquinho de comida Mas não aceitou Também na dúvida se come ou se não come Agora aceitou Muito bom E aos pouquinhos a gente vai se ajeitando A gente vai adestrar ele Ensinar o que deve fazer e o que não deve E cuidar com muito amor Com muito carinho Como ele merece Ele vai ficar na casinha dele Do lado de fora de casa E ser tratado como um cão Não como gente Como cão Come, Jack Vamos lá ver sua casinha? Vem Acho que ele quer comer Deu apetite agora, né? Que bom que ele aceitou a ração Ele não vai mais caçar bicho no mato, não Deixar ele terminar de comer E a gente vai lá atrás Pra vocês verem onde ele vai ficar Vem comer Vem, pode vir Come Não quer comer? Jack Tá com frio Bota lá dentro e deixa aí, então Jack Vem comer Depois ele come Ele gostou da casinha É mais um barraquinho, gente E olha que foi aprovado, viu? Gostou dessa casinha, Jack? Estamos abrindo Protegido da chuva E do frio Vai ficar um tempo preso, né? Porque ele é cachorro acostumado A andar no mato, né? E correr rua É, então Tem que deixar um tempo preso Não pode deixar solta essa corrente A gente tem que cuidar também das galinhas Porque senão ele poderia atacar elas Então A gente vai isolar provavelmente esse corredor aqui E vai ajeitar essas coisas aos poucos Ele já tá com remédio, ó Tá se coçando Tá com remédio de pug carrapato Então vai tudo morrer, né? E eu vou mantendo isso É mensal Medicamento E aí E o vermífugo também já foi dado Tá tudo certinho Eu dei um banho caprichado nele Foram três camadas Sabão de coco, shampoo e condicionador Depois que o pelo dele tava bem secado Mas ele já tá lá, ó Tá lá no cantinho A gente vai se despedindo por aqui O Jack Vai fazer umas imagens do Jack E a partir de agora Acho que vocês vão bugar um pouco Com esses nomes Obrigada, gente Por estarem aqui com a gente Em mais um vídeo Mais esse passo Aqui no canal Eu tô muito feliz Que eu tô com o meu cachorrinho E deixa seu like aqui embaixo Se você for novo Seja muito bem-vindo E pra quem tá ansioso Pra ver vídeos no rancho, né? No rancho do chapéu A gente logo, logo vai tá lá Tá bom? A gente tava organizando Essas coisas que estavam pendentes Mas em breve a gente tá gravando O vídeo lá E vai passar inclusive Uma noite no barraquinho Com o Jack dormindo Do lado de fora Sem estar na chuva Tá aí mais uma coisa Pra gente resolver Tchau, obrigada Tchau